Todos estão pelo salão Amor, essa canção Ninguém descobre de onde vem Me dê a mão Vamos dançar também De coração aberto A gente faz projeto, amor A gente escolhe um rumo Pro nosso desejo Mas nem tudo dá certo O tempo é mau secreto, amor Ele brinca nos caminhos Com o nosso cortejo A morte está por perto O tempo é o objeto, amor E ela é quem nos dará O derradeiro beijo Mas morrendo poeta A música prossegue, amor Pois é a mão de Deus Que movimento realejo Todos são dançarinos Na sala do destino, amor São pares que volteiam juntos Mas jamais se cruzam Pois não tem domínio É um moto contínuo Viver é que avançar A avança é que é o fascínio Pelo que vejo Você não está dançando, amor O rio alejo Está tocando, amor Você não está dançando, amor Você também está dançando, amor Você também está dançando, amor Legenda Adriana Zanotto